Enquanto a equipe Sub-22 treina para disputar a próxima etapa do LDB Liga de Desenvolvimento de Basquete no Rio de Janeiro de 12 a 19 de julho, as escolinhas seguem trabalhando nas férias. Das 10 bases, 7 seguem abertas neste período. O projeto social de basquetebol do Pato Basquete não para, exceto em algumas instituições, em alguns locais, que o local está fechado e tem a dificuldade de acesso. Mas a maioria já postamos hoje no nosso Instagram os locais que estão em aberto, em atendimento, em continuidade. As crianças que estão com os polos fechados, elas podem estar migrando para os polos que estejam abertos. E também é um convite para as crianças e adolescentes que não conhecem o projeto, vão ficarem em férias em casa. É um momento, uma oportunidade de conhecer a modalidade e quem sabe continuar fazendo a escolinha de basquetebol. Se as escolinhas do Pato Basquete não param durante o período de férias, a diretoria também não. Já trabalha na formação da equipe principal para a temporada 2024-2025. Tem carinhas novas chegando sim, estamos nessa estruturação. Até mesmo a comissão técnica, ou a parte do técnico também, vai ser repaginada, renovada, com a saída do técnico Jesse Leite. E hoje, eu vou dar um spoiler, nosso primeiro e grande jogador vai estar sendo renovado conosco, que é o Barnes. O Pato Basquete publicou nas redes sociais este vídeo do atleta americano que tem mais de 2 mil pontos no NBB. O armador, além de ser um bom arremesso, é querido por todos do Pato Basquete. É um atleta dentro e fora de quadra espetacular e cria-se identidade não só com a equipe principal, com o público, mas sim com as nossas categorias de base, com os nossos atletas. Então, as crianças criam uma referência com ele e, gentilmente, ele é uma pessoa totalmente acolhedora. E ele gostou muito da cidade e fez muito, muito para ficar. Então, ele é de Pato Branco.